A CIDADE NO BRASIL 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 E mostrou mais determinação em busca da vitória A festa da torcida de Palmeiras dos Índios Dentro de Araclaca foi histórica Um delírio que mostra que há pouca coisa na vida Como o futebol Que oferece tanta motivação ao povo Para fazer uma grande festa E aqui a festa toda do CSN O justo campeão do primeiro turno A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL